Bom, agora nós vamos ver como é que nós procuramos estilos diferentes fora do Mandarin. Então, primeiro de tudo, dê uma boa lida nisso aqui, essa parte da intradutória, que é para você entender o que você está procurando, tá? E aqui tem dois sites principais onde você vai conseguir milhões de estilos, tá? O Zotero e o GitHub. Aqui no blog você vai encontrar o estilo ABNT Vancouver, basta clicar em outro post aqui que vocês vão chegar lá, tá? Bom, vamos entrar no Zotero. Então, esse aqui são todos os estilos do Zotero, tá? Tem cerca de 1600 estilos aqui. Então, se você colocar o mouse em cima, ele já mostra como é que é o estilo, tá? Se você fizer um clique, ele abre. Aqui está escrito a linguagem do estilo. Isso não interessa muito, mas só por curiosidade você tem uma noção de como isso é escrito, tá? Vamos voltar lá. E eu vou pegar esse estilo, o Academy of Management Review, e vou salvar o link, ó. Salvar link como. E daí ele está salvando aqui o estilo, ó. Academy of Management Review. E o ponto CSL, tá? Que é a linguagem do estilo. Então, eu estou copiando esse estilo aqui. Ou você pode procurar aqui, por exemplo, o da Nature. Nature Journal, tá? Então, vamos baixar aqui também. Salvar link como. E eu salvei. Bom. Então, agora para ficar bem claro o processo, eu salvei os dois estilos aqui, ó. Tá? Então, ponto CSL, ponto CSL. Esses estilos aqui, que são os que me teoricamente interessam, eles vão ter que ser colocados na pasta correta. Para que o Mendeley possa lê-los. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar esses estilos, vou recortá-los. E vou colocar na pasta onde fica arquivos e programas. Mendeley Desktop. Citation Styles 1.0. Tá? E vou colar aqui. Pronto. Colei. Outra forma de achar essa pasta, é você vir aqui em iniciar, pesquisar, todos os arquivos e pastas. Digitar Citation Styles. E abre a pasta, tá? É essa pasta aqui, Citation Styles 1.0. Tá? Essa é a pasta correta. Bom, uma vez que ele está aqui, eu vou fechar. Aí, aqui o Mendeley, você vai fechar para reiniciar. E depois que você reiniciou o Mendeley, você vai vir aqui em visualizar. Mais estilos. Digita aqui. Nature. Então, está aqui tanto esse estilo que nós instalamos, quanto o estilo da Nature Journal. Se você clicar em Use Style, ele vai usar esse estilo agora. Então, vamos selecionar aqui o estilo da Nature, tá? Selecionei. Feito. Então, agora se você vir aqui, ele vai estar selecionado o estilo que você colocou. E agora nós vamos abrir o Word aqui, só para fazer um teste. Suplementos. Inserir citação. Vou pegar um artigo qualquer. E vamos inserir. Inserir a bibliografia. E aqui, Nature Journal. Assim que funciona para você inserir estilos de outros locais, tá? Vou fechar isso aqui. Vou voltar lá para o nosso site, tá? Então, aqui que se tira do zoteiro, certo? Existe um outro site que é o GitHub. Então, aqui estão uma série de estilos que também você pode abaixar. Se você clicar em Download aqui, vamos fazer um download. Bom, abaixei, tá? Eu vou abrir. Tá aqui. E agora eu vou extrair os estilos. Ok. Tá? Então, tá aqui, ó. Tava aqui comprimido, né? Eu descomprimi. Eu abro aqui e tem mais uma série de estilos aqui. Que você pode usar e copiar. E aqui dentro tem mais uma série de estilos intermináveis. Eu tenho aqui o número de estilos que podem ser usados, tá? Então, aí mais uma dica da onde você achar estilos. Logicamente que daí você vai pegar esse estilo e vai colocar na pastinha exatamente como foi o processo do estilo retirada do site do zoteiro. Então, esses dois são as duas principais fontes de estilos CSL que vocês podem achar. Tchau.